E aí galera, aqui com vocês, Mamacou Playz! Pronto para mais um vídeo diário de giro galera, mas antes gostaria de pedir para você que não é inscrito, por favor se inscrever no canal para ajudar, compartilhar com os amigos, com quem curte o meu conteúdo, sabe assim né, a mesma né, quem curte o mesmo tipo de vídeos né galera. E é isso aí, antes de mais nada, deixa eu pegar uns baúzinhos né, para não ficar totalmente pobre. Posso te bater? Por que Roronou? E vocês já perceberam que Roronou está do meu lado né, Roronou vai me dar sorte gente. Salve. Ae, vamos lá galera, me ajudem a chegar aí mil inscritos galera. É 18 gente. Só falta 18 só, quem serão as 18 pessoas bondosas que farão Mamacou Playz chegar no milésimo inscrito? Não sei se você fez eu chegar, faz ele. É, bom não tem mais nenhum baú aqui a vista né, então sem mais delongas. Bora pro giro. É, bora pro giro. Eu passei vídeo mas você já começou então né. Já começou. Eu giro vai. Não, não, eu giro Roronou. Esse giro. Tá bom, não, você vai girar. Vai antes, deixa eu pegar mais um baúzinho. E lembrando galera, que enquanto eu não pegar dragon, eu me proponho aqui a todo dia trazer, trazer vídeo de giro. Eu sei que eu já tinha comentado isso com vocês antes, mas agora é oficial. Enquanto eu não pegar dragon, todo dia vai ter vídeo de giro. Uma vez né. E normalmente ele vai sair na parte da tarde né. E tal, né, e assim. E talvez em alguns dias vai ter dois vídeos né. Não de giro né. Um de giro e o outro de outro conteúdo, pra não ficar passante né. É isso. Bora lá, eu vou girar aqui pra ele. Isso, vai. Roronou. Que ele tem azar. Roronou vai me dar sorte. Roronou vai me dar sorte. Bui. Mamaco vai, ajuda. Quanto que vai passar? Bom, você tá com bastante. É. 540. Tá bom, tá bom. Mas eu preciso farmar mais depois. Comprou? Então é aquilo lá né. Tipo né. Hum. Deixa eu ver. O que você tá arrumando aí? Roronou. Nossa. Gente. Mas é bom. É boa. Não. Mil vezes antes do que a bomba. E essas porcaria aí né. Deixa eu ver se eu tenho uma no inventário. Ah, já tenho. Que pena. Vai ficar no chãozinho. Aí ela vai congelar o chão. Hum, coitado. Tchau Ice. Mas você é boa viu. Não fique triste. Bom galera. Pelo jeito então. Amanhã tentaremos mais. Mais uma vez. Peço a sua inscrição. O seu like. E é isso aí. Rumo aos 1000Ks. Tchau, tchau. 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 Obrigado.